E aí meus amigos, Rio Jaguari tá impossível pescar, duas semanas que eu tô indo lá, não tô tendo sorte nenhuma, a água tá suja, a água suja não pega, eu tive essa semana lá, deixei o vara pousando lá, pegou um dourado, levou na pauleira, rebentou, não consegui tirar, tá osso, não consegui tirar, não consigo pegar a colimba mais, a água tá suja, que apara, tá tudo difícil, até que a água não me desça e vai limpar, porque não sei não, agora chegou a chuva, até que não limpa, vão pescando de lá, porque vão ver como é que tá meu posto, faz tempo que eu não pesco, hein, só que eu nunca deixei de observar, hein, sempre tratando, vão ver hoje, fica firme aí, vamos ver se vai dar ação, valeu? Vamos começar lá Ó, ó É uma Ó Bicho de laranja! Boa! Boa! Posso deixar uma pontua de verde! Boa! Tô assustando ali! Tô entortando aqui! Rota essa águia! Olha que desgraça! Boa! Bichinho! Bichinho! Ó! Vai! Vai debaixo! Basta debaixo! Tira ai, fica, troca! Tira ai! Bem beijão agora! Tira ai, bichinho! Tira ai! Tira ai! Tira ai! Tira ai! Fica pequeno, rapaz! E nem pôr que nem pequenininha, rapaz! A boa sempre escala, rapaz! Daí a boa! Movimento e tudo, olha! A primeira, vai! A linha esticou, vou bater! A linha esticou, ela metiu um corrente nela! Está lá na guela, viu? Olha que delícia! Pesa uma barra muito boa! Pode pescar isso aqui, olha! Descaria artesanal, Luí, pela... Ah, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah, não! Ah, não! Ae, não rolo! Vou tirar ela aqui! Ae! Ae! É o... Um... ckou, uns cars! Mas não caiu! Não books! Nhi... Mas não é vantação. É o rosto, mano. É... Boa! Um lapinho, né? Olha o rosto. Que cara, né? É só morrer um vestido de dinheiro, né? Um vestido de dinheiro, né? Hahaha! Olha lá, oi! Ó! Vê lá! Tá dormindo mesmo já o bicho. Meu Deus doente, cara. Beleza! Boa! Lapa, de lado! Aí ó! Só no bicho! Tchau, tchau. E aí Ai, ai, ai Ó, praxe-ta E as lábora de Bramar Ó, ó, ó Tá Vá! Tocinha! Venha! Foca! Ah! Vai! Boa! Vá! 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 Vai! Vá! 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 Mais uma cavala! Vá! Beleza! Vá! Vá! Descansa! Descansa! O canto não dá certo, né? Vai, vai curto! O barilho! Daquele um gato, rapaz! Nos for Оla, fixa! O barilho, sei qual é o ADV outros daqui! Kita usar a долa interno, ó! Tem que arr sacar da lava que lasca! Olha! Vai girar uma picela, meu! Vem embora 뭐�ra? Que coragem meu amigo. Olha, ó. Ó. Que coragem. Que gostoso. Para que não gostou. Tem que o gato da sua mão puxar para trás. Então não consegue fugir. ó outra cavala a unha estou logo aqui na unha ó estou na unha só no guard ó curtindo vai pessoal as farras aqui as anjortas fora não tem nada não gelo nada só para a boca vara de preta guardadinho se tu está precisando só para a unha ó ó ó cadê de tirar uma na mão aqui ó 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 duas horas na mão ó você vai voar para casa vai lá do lado ó 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 E aí, gente! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que fiela! Uma boquinha! Porra! Ah, dá na cara, né? Eu parece que não tem coador, né? O coador tá do meu lado aqui. E aí, pessoal! É, chegou, né? A vontade de agora tem que ir embora. A vontade de ir embora não dá, não, mas... O tempo tá armando aí, que ela choveu. Minha câmera tá dentro d'água. Se choveu, eu tenho que sair correndo pra tirar ela. O tempo tá... Meio feioso. Então, o negócio é vazar. Eu tô jogando... Cortando milho aqui pro dentro, jogando cevando. Segredo, pescaria tilápia. Pra quem tem ceba... Pesca no lugar, o ano inteiro, no lugar que nem eu peso aqui. Ceva, gente! Ceva o ano inteiro. O frio... No frio, os quatro meses de frio, eu já pesquei umas três vezes. Mas eu não deixei de vir aqui, viu? Cevando, cevando... Eu sentei, fui sentar e pegar. Deu bom. Vocês viram tilapada, ó. O tilapa boa aí, né? Deu pra... Saiu um frio de bom aí. Valeu, galera. Obrigado aí, vocês que acompanhou aí. Eu acompanho o canal do Paca. Obrigado de coração. Você que não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal. Né? Deixa o like, que é importante pra gente aí, né? Fazer os vídeos e andar mais longe. Ativa o sininho que é importante, gente. Ativa o sininho lá pras notificações chegarem. Chega na hora, né? E aproveita mesmo aí. Toca o dedão lá. Valeu, galera? Se inscreva no canal do Paca. Muito obrigado. Fico comigo, todo mundo aí, ó. Deus quiser. Nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Semana que vem, né? Também. Ano que vem. Semana. Ano que vem eu pesquei muito. Valeu? Fico muito com Deus aí. Até a próxima, Deus quiser.